Rafa, eu tenho um cão que é um Tasmania, não é um cão, ele destrói tudo, ele destrói a minha casa inteira. Gente, existem algumas coisas que estão relacionadas, geralmente são os cães que são mais filhotes, tá? Que passam por esse processo de destruição, geralmente, tá? Mas esse processo, se for estimulado, se ele acontecer, tem cachorro que não para nunca de destruir, ele vai sempre destruir a casa de vocês, sempre vai fazer coisas erradas. Qual é a relação disso? O processo de destruição, ele tá ligado a uma falta de gasto de energia. Além disso, pra cães filhotes, ele tá ligado também ao crescimento dos dentes, ao nascimento dos dentes, à troca dos dentes, é igual a uma criança. A criança, ela precisa de algo pra ficar chupando, né? Pra ficar mascando... Entendam o que eu tô falando, tá, gente? Desculpa aí se eu falo alguma coisa errada em relação a crianças. Mas ela precisa de algo lá pra ela ficar meio que roendo e tal. Pra aliviar essa dor por causa do nascimento e por causa da troca dos dentes. Do dente de leite pro dente fixo, né? O dente que vai ficar aí pra sempre. Então, uma boa parte desses problemas de destruição, eles estão sim ligados ao processo de nascimento de dentes. Mas isso já pode ser revertido. Então, você reverte esse comportamento pra o que o cão possa morder. A outra situação que tá realmente, e provavelmente é o que vem acontecendo, é o que eu falo pra todas as pessoas. Cabeça vazia, oficina dor... Não vou nem responder, vocês sabem o que eu tô falando. Cabeça vazia, quando o seu cão tá com a cabeça, isso pra gente. Quando a gente tá com a cabeça vazia, oficina dor, né? Vocês sabem a minha resposta. Pro cachorro, funciona da mesma forma. Cabeça vazia, oficina do capeta, né? E aí, o que o seu cão vai fazer? Cara, eu não tenho nada pra fazer. Eu tô com a cabeça vazia, eu tô cheio de energia, eu preciso roer alguma coisa. O que ele vai atrás de roer? Ele vai atrás, geralmente, de roer coisas as quais ele consiga ficar confortável. E quando eu falo confortável, é como? Ele consiga ficar deitado. E mesmo assim, deitado, ele consegue roer. Aí, ele vai no rodapé, ele vai no canto da sua cadeira, ele vai no pé da sua cadeira, ele vai no canto do seu móvel, ele vai no seu tênis, ele vai nessas coisas as quais ele consegue comer deitado. Na verdade, destruir, roer, fazer aquela coceguinha deitado. Sem que, entre aspas, ele não gaste energia, mas ele acaba gastando energia pelo fato dele tá mastigando, ele tá roendo alguma coisa, tá? Então, cães que não têm gastos de energias efetivos, eles tendem a partir pro comportamento de destruição, pro comportamento de roer, tá? Então, se isso vem acontecendo com os cães de vocês, provavelmente, o gasto de energia que vocês vêm dando aos cães de vocês, ele não vem sendo efetivo, tá? E quando não vem sendo efetivo, ele vai refletir diretamente nos móveis, nos azulejos, não nos azulejos não, no rodapé. Se bem que eu já vi cachorro que roia azulejo, cara, pra você ter noção. Ah, no caso da Gaia, a Gaia atravessou a parede, cara, ela roia a parede. Então, era um gasto de energia que não era eficiente, não era suficiente pra ela. O gasto que vinha sendo dado pra ela não era o gasto real que ela precisava, tá? Então, gente, muita atenção nisso. E aí eu preciso falar pra vocês que, às vezes, quando eu falo em gasto de energia, o que vem na cabeça das pessoas e o que vem na cabeça de vocês é o seguinte, gasto de energia está realmente, está literalmente ligado ao passeio. Sim, muito bom. Ligado sim ao passeio, mas não só ao passeio. Gente, existem dois tipos de gasto de energia. Na verdade, existem vários tipos de gasto de energia, mas a gente divide eles em dois. Um é o gasto de energia físico, né? Que aí a gente coloca prática de esportes, passeio, corrida, entre outras. E o outro é o gasto de energia mental. Se o seu cão faz um baita gasto de energia físico, mas ele não faz um gasto de energia mental, ele ainda tem uma reserva de 25% de energia dentro do corpo dele. Como que a gente consegue fazer esse gasto de energia mental? Consegue fazer com que a gente gaste essa energia que vem sobrando. Esses 25% que estavam lá dentro do cérebro dele, que tem essa capacidade. A gente tem que dar o gasto de energia mental, tá bom, gente? E se vocês não fizerem isso, os cães de vocês vão voltar de novo ao que eu acabei de falar no começo, lá da brincadeira, quando eu falei sobre destruição. Seus cães vão continuar roendo e destruindo a casa de vocês, os seus objetos e tudo mais.